Oi gente, bem-vindos para mais um vídeo de vendas aqui no canal Mônicas Suculentas e Companhia. Tem novidades e tem promoção. Calanchoi variegata lindona, uma planta um pouco mais rara dentro das calanchois. Pote 11, mais uma variegata muito fofinha. Todos os vasos estão com várias rosetas. No pote 11 é a Orostaxis variegata, malacofila, se não me engano. Olha que lindeza. Temos também de variegata a Lemolaime no pote 11, R$ 19,90. Essa aqui é uma planta que brota muito, gente. Vale a pena para quem gosta de fazer várias mudinhas para encher o vaso ou mesmo para comercializar. Equeveria Lemolaime. Novidade para essa semana, suculentas no pote 6, variadas. Tem até o Orpete no pote 6. Esse cedo que é o Jet Beats ou Jet Bats. Olha o Medonze. Esta aqui que é mais rara. São caixinhas mistas. Nem todas estão iguais. Vai sair R$ 49,00 cada bandejinha mista. Então, aproveita aí para o Dia das Mães. Quem quer dar lembrancinhas, vai sair um precinho bem bacana com plantas não tão comuns. São bem mix, essa bandejinha. Porém, já tenho poucas unidades, tá? O pessoal vem na loja aqui, em Jundiaí, e já vai levando para fazer em breve as lembrancinhas para o Dia das Mães. Então, corre que você consegue pegar, escolher alguma delas. Esta aqui também é uma novidade no pote 11. Ou é a Salsa Verde ou a Sainte Botan. No pote 11, R$ 14,90. Temos reposição da Melody, que é uma híbrida. Linda, linda, cor de rosa. Todas elas estão com brotações. Umas mais, outras menos. Tá? Não são todos os exemplares que estão assim, com várias brotações. Temos de novidade também a Peperômia Graviolens. Ela é maravilhosa, super vermelha na parte inferior das folhas e verdinha na parte de cima. Mudas nesse pote. Um preço bem bacana, pessoal. Dá uma olhadinha no catálogo. E aí, eu já vou aproveitar, passar as regrinhas. Eu faço envio às terças-feiras. Por transportadora. O pagamento é por via PIX, depósito ou transferência bancária. Eu trabalho com a Caixa Econômica Federal. Tá bom? Então, fiquem à vontade pra olhar o catálogo. Que é pelo WhatsApp, que aparece aqui na telinha. E aí, eu também deixo, quando eu me lembro, o link pra vocês entrar direto e já dar uma espiadinha sem compromisso. É só passar o CEP da sua cidade. Tá bom? Quem se interessar em vir na loja física, precisa agendar. Pelo mesmo WhatsApp, vocês entram em contato comigo. E a gente marca dia e horário. Tá bom? Na promoção, eu tenho algumas espécies de cacto. Este aqui, popularmente conhecido como cacto dominó. R$ 9,90. O poltrona de sogra, também entrando na promoção a R$ 9,90. Todos estão no pote 11. E este aqui, enrugadinho, também. Mas tem poucos exemplares. Tá bom? Por isso, ele tá entrando na promoção. Então, corre quem gosta dos cactos. E ainda não tem desses aqui. Como eu disse, pote 11. Tapete persa no pote 11. Com várias hastes. E também tenho com menos hastes. Com preço com precinho mais em conta. Então, tem pra quem quer encher o vaso já. Botar numa cuia. Ou pra quem quer cultivar desde pequenininho. Com algumas hastes. Duas hastes ou três. Quevere a crispate beauty. Também entrando no catálogo. Com preço bem bacana. No pote 11. É maravilhosa essa planta. Tem muita pruína. E um leve babadinho. As folhas não são todas exatamente iguais. Bem bonita. Também vou ter disponível como novidade. A equiféria bonita. Numa colônia muito bonita. Maravilhosa, gente. Olha quantas rosetas. Preço tá super bacana. Por ter várias rosetas. Por ser uma colônia. Equiféria Valkyrie Trumpet. No pote 11. Alguns exemplares. Equiféria Beverly. Também no pote 11. Equiféria Gavoy de Monstone. Pote 11. Algumas mudas ainda da Equiféria Lotus. Chegaram hoje. Pote 11. A lindona da Equiféria Serengete. Tamanho cuia 13. Olha, gente. Quantas camadas. Lindíssima. Equiféria Sibila. Passando do pote 11. Com muita pruína. A Equiféria Roma. Reposição. No catálogo. Pote 11. Também. R$ 9,90. A Equiféria Alba Aloha. Promoção. Alguns poucos exemplares. Pote 11. Equiféria Tolimanensis. Maior que pote 11. Já tamanho de cuia 13. A Graptoveria Lulu. Já com brotações. No pote 11. Lindona. Fica maravilhosa, gente. Forma colônia lindíssima. Esta planta. Algumas poucas mudas da Equiféria Acolade. Pote 11. Equiféria Gavoy de Black Queen. Lindíssima. Pega uma cor bem black mesmo, gente. É linda. A promoção. A Pret Pink R$ 9,90. Passando do pote 11. Cédula Aurora Blue. Todos eles estão com brotações. Uns mais, uns menos. Pote 11. Fica lindo. Bem compacto. Se você der a quantidade de sol que ele precisa. Aproveitar e mostrar ele aqui, ó. Para quem não conhece, este aqui é o da minha coleção. Olha que lindo. Ele fica com as bordas alaranjadas. E brota muito, gente. Então, para quem gosta de suculentas bem prolíferas, que brota muito, enchendo o vaso, é uma maravilha. E é bacana também saber que esses bracinhos que o Aurora Blue dá, normalmente, são mudas. Então, é só cortar aqui, aí vai enchendo o vaso e vai ficando maravilhoso. Temos a Blue Song, que é uma graptovéria, bicefálica. Algumas mudas da Equeveria Salmão, a R$ 9,90. Ela também está na promoção. Pote 11. E a Asante Sana, também passando de pote 11, gente. Olha o tamanho. Algumas estão com brotações, outras não. Pote 11, porém, bem maior que o pote 11. Também está na promoção, R$ 9,90. Equeveria Linda Jane, também na promoção, R$ 9,90. Tenho Dusty Rose no pote 11 e tenho ela também no pote 9. Orpete, também no pote 11. Bem grandona. Angel Finger, pote 11 também, fica bem rosado. Um rosa mais queimado, mas muito lindo. O paquifito Guns Rose, ou pode ser também o Rendovskis. Uns estão só com uma roseta, outros com duas. Reposição no catálogo. A Equeveria Halber, no pote 11, porém, não está atingindo a borda do 11 ainda. Tá bom? Mas é novidade entrando para o catálogo. Tinkerbell é uma Equeveria com brotações, pote 11, o preço está bem bacana dela. Dá uma espiadinha no catálogo. Temos também o Pacifitum Paciveria Clavifolia, ou Clavifolia. Nem todas estão com brotações, mas é pote 11. Temos também Rabo de Gato com brotações. Temos a Estapélia, um vaso cheio, daquela que dá aquela flor sininho. Sininho não, é sinão, gente. É um sino bem grande, cor de vinho. Pote bem cheio. Ainda tenho algumas mudas do Graptopétalo Murazaki, no pote 9, gente. Lindo, cor de rosa, para quem gosta, né? Desta coloração. Bem prolífero. Tenho a Equeveria Marble, que também é das raras. Varegata, no pote 11, atingindo toda a borda, ou ainda tenho alguns exemplares no... Desculpem, essa é no pote 11. E tenho alguns exemplares no pote 9. O preço está bem bacana. Crepúsculo, assim, grandão, com duas rosetas. E também tenho ele no pote 6. No pote 6, ele sai a R$ 2,90, a rosetinha. Vou mostrar para vocês. Mudinha no pote 6. Bem bonitinho. Esse cedo, gente, quem compra não se arrepende. Porque é muito, muito, muito prolífero. Rende muito. Todas as folhinhas dele brotam. Fazendo berçário, ou por decapitação, ele também tem muitas brotações. Então, para quem quer planta de fácil cultivo, que brota muito, enchendo o vaso, para fazer muitas mudinhas, esta é uma excelente opção. E baratinho. Sai R$ 2,90 o potinho 6. No potinho 6, eu também tenho o cedo Guaira. Tenho também o cedo Crocodilo. Tenho a Chocolate Ruffles no pote 9. Duas mudinhas apenas. Está com preço ótimo. Tizia com duas rosetas a R$ 9,90. Já está estressadinha, já. Tenho também o Guns Rose, ou Rindovskis, nesse potinho 7. Saindo mais baratinha a muda. Guaira, com duas mudas bem longas, bem grandes. No pote 9. R$ 9,90 eu vou ter a Sweet Eva, pote 9. A última muda da Coraluma, ou Caraluma, é Caraluma Especiosa. Ela faz parte da família das Asclepses. Está no pote 11. Última muda, gente. Ela é bem rara. Tem o Equeveria Monro, no pote 9, no pote 11. Veveria Raindrops, no pote 9. O preço está excelente, gente. Dá uma espiadinha para vocês verem. Já está apresentando as carúnculas. A Calanchoe Orícola, no pote 9. A Egraptopetalum Snow White. Olha a coloração, que linda dele. No pote 7. Sai R$ 9,90. Se não me engano, é R$ 5,00. E depois eu tenho ele, devo ter ainda um no pote 11, grandão. Equeveria Lula, no pote 11. Tenho ainda algumas poucas mudinhas, da Babalu, no pote 6. É do Cuspidato, também no pote 6. Se não quer comprar muda do Aurora Blue, grandona, gosta dos miudinhos, tenho ele também no pote 6. Tenho a Equeveria Monserrat, lindíssima, fica alaranjada, no pote 9. A última Equeveria, como que ela chama, gente? Vou colocar na edição aí, na hora que eu editar, tá bom? Ela é linda, coloração bem diferente. Tenho essa gavóide aqui, que é uma híbrida com pulidones. Olha a coloração. Gente, essa é pouco, pouco exemplar. Tá bom? Bem pouco mesmo. Reveria Infante, Varegata, pote 11. Linda, eu amo as Varegatas e vocês. Inclusive, eu já aproveito, convidar você para se inscrever no canal. Porque, além dos vídeos de vendas, eu também coloco vídeo aqui no YouTube com muitas dicas de cultivo. Saiu, inclusive, um vídeo sobre as Varegatas, como você manter. Porque tem algumas Varegatas que vão, que podem perder a variegação. Dependendo do cultivo que você dá para ela. Então, aproveita, se inscreva. E também peço para compartilhar esse vídeo, para que chegue para mais pessoas. Tenho Diamond States no pote 9. Já vou colocar ela no pote 11, que já está passando. Reveria Nixana no pote 6. Está bem pequena, mas é muito prolífera essa planta. Ela engorda tanto as folhinhas. Fica bem parecida com a pote. Tenho também o Crepúsculo, assim, olha. Com 3 rosetonas no pote 11. 2 moldinhas apenas da Papageno, no pote 9. Está R$ 15,90. Aproveita. Uma moldinha apenas da Dix Pink. Tenho a CD velha, desculpa, Pink Granite, com 3 rosetinhas, no pote 9. Muito prolífera, gente. Essa é uma belezinha. Tenho também a Pink Trumpet. Está lindona. No pote 11. E esta Calanchoe, para quem gosta das Calanchoes ou Calanques, tem essa que chama Gracilipes. É uma Calanchoe mais rara. Então, o vídeo de vendas de hoje foi esse. Não se esqueçam de consultar o catálogo sem compromisso. Fazer orçamento sem compromisso. Aguardo todos vocês. Além dessas que eu mostrei, sempre tem alguma diferente. Então, vem dar uma conferida nos valores das plantinhas. Orçamento sem compromisso. Beijo. Tchau, tchau.